Neste primeiro dia do mês de dezembro eu gostaria de anunciar que já está disponível o Calendário Controversa Católica 2022, que nesta nova edição está de cara nova. Veja só, esta é a capa do nosso calendário do ano que vem, Calendário Controversa Católica 2022. Se você se lembra da nossa capa aqui do canal Controversa Católica, você vai ver que é a mesma imagem de nosso Senhor Jesus Cristo que é aquela que na realidade está originalmente numa igreja de Paris chamada Igreja do Sacré-Cœur. Esta igreja, em português, do Sagrado Coração, ela não só é um ponto turístico, mas também um marco de reparação feita pelo povo francês em decorrência das atrocidades revolucionárias da Comuna Francesa de 1848. Por isso, então, é de grande simbolismo para nós que lutamos pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo pela restauração da Ordem Cristã, em todos os âmbitos da sociedade e da vida do homem. Então, para nós, uma grande alegria que nesta nossa edição figure esta imagem da Igreja do Sacré-Cœur. Veja como é bonita, veja como é bonita aqui também, esse fundo aqui, agora nós trabalhamos, né? Estamos trabalhando no calendário todo aqui com este azul, esse tom de azul, você vai ver ele se repetindo nos meses também. É como pano de fundo, parece que é mármore, não? Então, assim, muito bonito, muito bem trabalhado e você vê aqui que já está como que de cara nova. Se você compara com o do ano passado, você vai ver que ele está bem diferente nesse aspecto da apresentação dele. Vamos comparar, aqui temos uma imagem de nosso Senhor Jesus Cristo Rei, o deste ano, do ano corrente. Agora, aqueles que estão com o nosso calendário 2021 estão no mês da Imaculada Conceição de Maria Santíssima. Então, estão no mês de dezembro do nosso calendário aqui, na edição de 2021 falamos sobre as devoções de cada mês. E no mês de dezembro, claro, como a festa e a comemoração desse grande privilégio mariano, a Imaculada Conceição. Então, é um mês dedicado à Imaculada Conceição. Nós vamos falar mais sobre isso aqui no canal, acompanhe. Mas, veja aqui, aqui nós temos então a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo Rei. E também aparece na capa do nosso site, controversiacatólica.com. É uma imagem na igreja de Santo Agostinho, em Viena. É uma estátua, na realidade, que fica sobre um altar desta igreja. E, então, você tem aqui, olha só a diferença dos dois, o que vocês acham, não é? Aqui deles, não é? Então, temos esses dois calendários 2021, agora 2022. E é sobre essa edição de 2022, opa, aqui, desculpem. É sobre essa edição de 2022 que eu gostaria de falar particularmente nesse nosso vídeo. Não é só uma questão exterior, é também uma questão interior. Quer dizer, houve uma mudança não só na capa do calendário. Não julgue o livro simplesmente pela capa, embora a capa muitas vezes nos transmite algo do que há no interior. Mas, olhe também para o interior. Quer dizer, o que mudou na parte interna do nosso calendário. É sobre isso que eu quero falar. Principalmente também, e também outras coisas. Então, se nós formos olhar para as novidades, temos três coisas em particular. Primeiramente, o tema. O nosso tema do ano passado foi as devoções de cada mês. O tema deste ano, o que nós já falamos já na primeira página depois da capa, que é o nosso editorial, essa primeira coluna aqui. Aqui, essa primeira coluna que você vê aqui. Ela já vai tratar com esse ó grande aqui, não é? O senhor grande ali, aqui, não é? Então, você já vai ver até aqui, mais ou menos, o nosso editorial falando sobre o nosso tema. O que nos levou a tratar desse novo tema aqui, que são as ordens religiosas. É sobre isso que nós vamos falar. Vamos tomar 12 ordens religiosas. Começando com os salesianos, a sociedade de São Francisco de Sales, no mês de janeiro, até, passando por várias ordens religiosas, até chegar nas concepcionistas. Novamente, a Imaculada Conceição, a Ordem da Imaculada Conceição, estabelecida pela Beata Beatriz da Silva, portuguesa. E vamos, então, percorrendo várias importantes ordens religiosas. Essa vai ser a nossa temática. Eu vou mostrar para você aqui como que vai funcionar isso. Na prática, nós temos mais uma página aqui, além da página que você já viu, tem uma outra página que contempla, além dos dias santos de guarda, a lei do jejum e da abstinência, também contempla aqui toda essa parte aqui. vai contemplar as devoções de cada mês, com 36 exercícios de piedade e orações indulgenciadas pela igreja que se podem utilizar durante os meses. Então, embora nós não vamos estar falando na imagem, no texto de cada mês, sobre a devoção de cada mês, vai constar na terceira página do calendário as devoções de cada mês que você pode ir praticando também sem problema nenhum, na medida que vai conhecendo também o nosso tema do mês que é uma ordem religiosa específica e aprendendo também um pouco sobre o seu fundador, sua origem, seus estatutos, a sua razão de ser e todas essas coisas que nos ajudam também e nos inspiram na nossa vida católica. Então, não perdemos aquilo que nós ganhamos, que é acompanhar, como nós fizemos, estamos fazendo nesse ano de 2021 as devoções de cada mês, é um poderoso auxílio que nós recebemos da igreja, essas devoções, e assim, todo mês nós nos dedicamos a alguma coisa, eu vi já em mim como que mudaram as coisas para melhor com o calendário, por exemplo, nesse mês das almas, eu nunca rezei tanto pelas almas, como nesse mês de novembro, ou dizendo melhor, nunca me lembrei tanto das almas, porque assim, nós somos lembrados de novembro, mês das almas, então você é lembrado realmente, de pensar nas almas, de rezar, fazer a novena pelas almas, buscar ganhar as indulgências que a igreja oferece, falar sobre a importância dessa devoção, então, nos ajuda muito, então isso nós não perdemos, nós assimilamos também nessa edição do calendário, embora não vai estar nos meses, porque nos meses o que você vai encontrar? eu vou mostrar para você, você vai encontrar, e veja como isso foi feito com muito carinho, com muito cuidado, né? Aqui você vai encontrar a congregação religiosa do mês, aqui você pode ver, nós temos uma amostra também ali no nosso site, certo? Aqui você vai ver o que? São João Bosco, certo? Ali a Nossa Senhora, Auxiliadora, não é? E aqui, então, uma descrição sobre a ordem, ou melhor, a sociedade de São Francisco de Sales, e como é que nós fizemos para escolher qual congregação ou ordem religiosa que vai nesse mês, qual que vai no outro? Nós usamos um critério bastante simples, Primeiro, nós selecionamos as ordens que são mais conhecidas, ou que na história eclesiástica gozaram de uma certa importância, e nós as preferimos a outras ordens que poderiam ser também citadas ou referidas, mas que não tiveram um alcance tão grande quanto certas outras ordens, pelo menos no momento em que elas foram estabelecidas. Depois, para poder organizar esta seleção, nós olhamos, na verdade fomos como que impelidos pela igreja, porque a igreja nos dá essa ordem de hierarquia, de importância, entre fundadores, entre, enfim, as pessoas, aquele que fez, por exemplo, muitas coisas em um certo ramo, ou em um outro ramo, e a igreja vai, então, assim, organizando, organizando, estabelecendo, honrando, de acordo com a dignidade e a importância. Então, alguns, por exemplo, são, isso nós vamos ver nas categorias litúrgicas, quando é um fundador de uma ordem religiosa, ele normalmente está já um ranking acima de um santo, que foi simplesmente um homem só, que viveu de uma maneira santa. Por quê? Porque o fundador de uma ordem religiosa, ele fundou uma escola de santidade. Quantos santos se tornaram santos por causa do instituto que ele estabeleceu? Então, é só a gente olhar aqui no ano litúrgico, não é? No mês aqui, e a gente vai observando, então, quem que tem aí mais notoriedade, quem que foi também um fundador. Então, a gente vai observando isso. E quando a gente encontra um fundador de ordem religiosa, então, a gente, opa, vamos ver esse aqui. E no mês de janeiro, nós temos claramente São João Bosco. E o mais interessante é que São João Bosco, ele vai estabelecer uma sociedade em honra a um outro santo, que também é comemorado em janeiro, que é São Francisco de Sales. Então, não foi muito difícil, para eu determinar que em janeiro seria a sociedade de São Francisco de Sales, de São João Bosco. E aqui, então, podemos falar, aliás, na verdade, dar a palavra para o próprio São João Bosco, falando nas suas constituições, e também no seu relato histórico de como a sua congregação foi estabelecida, por que motivo, o que estava acontecendo na sociedade naquela época. E é curioso que, não foi feito de propósito isto, mas a nossa capa, ela fala dos acontecimentos de 1848, e São João Bosco, se você olha bem para esse texto, está ali no Controversa Católica também, ele vai falar de 1848, porque quanta desgraça nasceu, afinal de contas, nesse ato de rebelião estabelecido pela comuna francesa, que de muitos males que fez nascer, por exemplo, fez nascer o feminismo, dentre outras coisas, isso começa com esse movimento revolucionário. E toda a hostilidade também contra a igreja, e toda a vontade de mudança, de regimes, de convulsões sociais, de anticlericalismo, que nasceu disto. Então, aí você vê, já, um pouco, esse nexo. São João Bosco fala de 1848, a nossa imagem de capa, a igreja do Sacré-Cré, fala dessa luta da igreja contra a revolução, contra esta revolução, que estava em movimento, contra o trono, e contra o altar. E como é que, que São João Bosco reagiu a isso? Ele pensou, bom, já que as pessoas das altas camadas da sociedade, estão infelizmente se deixando levar pela revolução, estão infelizmente se deixando, não só se deixando, desculpe, levando seus filhos para certos lugares, em que em vez de aprenderem a piedade, são levados aos vícios, esses grandes centros que favorecem muito, uma ciência mundana, mas que não dão encorajamento, as vocações, a vida na piedade, enfim, rechaçam essas coisas, ridicularizam, fazem apagar esta chama da juventude, então, que fez São João Bosco, então vamos pegar ali dos camponeses, daqueles que impunham a enxada, aquelas pessoas simples, vamos buscar ali naqueles jovens operários simples, que ainda conservam na sua humildade, na sua pobreza, ainda alguma pureza de costumes, ou que se não as tenha, porque ninguém lhes ensina, ninguém lhes estimula, então vem essa grande figura pedagógica de São João Bosco aí, e vai levar estas almas para um bom caminho, e fazer destes cordeirinhos pastores, isso ele mesmo tem um sonho sobre esta questão, e bem, isto é muito inspirador, não é verdade? Não é bom começarmos o ano, tendo já esta perspectiva, esta maneira eficaz de apostolado, que é educando, ajudando na educação, católica, da juventude, dando-lhes uma orientação, interessando-se por eles, usando aquele método que São João Bosco chama, método preventivo, e não método meramente punitivo, então todas essas reflexões, já nós aprendemos aqui, nesse mês de janeiro, que vai conter, como você já sabe, isso aqui é o que continua, aqui, é o que vai continuar normalmente, contém, sem problema algum, as festas de janeiro, começando pela circuncisão do Senhor, depois tem a grande festa da Epifania, e tantas outras, as Sagradas Famílias, o Santíssimo Nome, depois da circuncisão, que já vai ser no dia 2, esse ano, mas que cai num domingo, esse ano de 2022, e assim vai, você vai acompanhando, você vai vendo também, quando tem o peixinho aqui, olha o peixinho, quando tem o peixinho, você sabe que, não é para comer carne, tem o peixinho ali, para você lembrar, é dia de abstinência de carne, então não é para comer, e se você quer saber ali, está explicada a lei, certinho ali, no nosso calendário, nas páginas anteriores, ali aos meses, você vai ver também, uma certa explicação, sobre esse assunto, da abstinência, a lei do jejum, e da abstinência na igreja, e assim, nós temos, todas as sextas-feiras do ano, como pede a igreja, vai ter sempre, assim, a abstinência de carne, às vezes tem jejum, não é o caso aqui em janeiro, não vai ter jejum em janeiro, mas você vai podendo acompanhar, também pode acompanhar, aqui nessas colunas, aqui, também, você vai ver, a classe litúrgica, a cor litúrgica, e se quiser, por alguma razão, também tem, a mudança das fases, da lua, que também acontece, não é, sobre as pessoas mais antigas, que mexem com a agricultura, essas coisas, podem se interessar, por essas coisas, então é isso, isso aqui é o mês de janeiro, e aí você vai, indo para frente, você vai ter, uma bela imagem, e um texto temático, e você vai aprender, muita coisa, porque tem certas ordens religiosas, que foram importantes, cuja história, é belíssima, inspiradora, revigorante, mas, não são, tão conhecidas assim, do grande público, então, por exemplo, em fevereiro, você vai ouvir falar, dos servitas, para nós, pode ser um pouco desconhecida, esta ordem, os sete santos fundadores, dos servitas, mas, para a igreja, não é, tanto que, figura nas festas, de fevereiro, os sete santos fundadores, nós, os encontramos, aqui, vamos lá, depois, da, da aparição, de Nossa Senhora de Lourdes, que é no dia 11 de fevereiro, no dia 12, nós vamos ter, o sexto domingo, depois da epifania, e também, os sete santos fundadores, dos servitas, confessores, que eram, patrícios, eram, eram pessoas de posição, então, você veja, faz um contraste aqui, você tem São João Bosco, um simples camponês, e, por outro lado, você tem, aqui, sete homens, de famílias importantes, que estabeleceram, a princípio, uma espécie de confraria leiga, para louvar Nossa Senhora, e desta confraria, desta devoção, à Santíssima Virgem, surge essa congregação, porque Nossa Senhora, eles aparecem, eu não vou adiantar, a história que você vai encontrar, aqui, descrita, e, também, os santos, que essa ordem deu à igreja, que também são comemorados, no calendário, mas, você já percebe, essa, essa diversidade, de armas, como fala Dom Vital, que é citado, no nosso editorial, que você vai encontrar, na íntegra, ali no, controversoacatólica.com, é como, como uma amostra, já do nosso, calendário, você pode encontrar, no nosso post, com, as, as amostras do calendário, você vai encontrar, essa informação, Dom Vital, vai dizer, que, a igreja, tem uma variedade, de armas, e assim, você vê, que, tanto ricos, quanto pobres, podem servir a Deus, na sua condição, e muito bem, e agradar a Santíssima Virgem, agradar a Nosso Senhor, e, e nisso, está a grande beleza da igreja, um corpo, com muitos membros, aí, assim, um agrada a Deus, pela sua paciência, como é o caso, das pessoas, com menos condição, e outros, agradam a Deus, pela sua caridade, pela sua, pela sua bondade, no tratar com as pessoas, em necessidade, então, cada um faz a sua parte, e assim, os servitas, também, dão grandes, mostras, a nobreza, cristã, não a nobreza, simplesmente, carnal, de sangue, mas a nobreza, realmente, de um filho de Deus, herdeiro do paraíso, a uma pessoa, que, vai, com a graça de Deus, ser digna de muitas coisas, e já é digna de muitas coisas, da amizade com Deus, pela graça, santificante, e depois, no futuro, da glória, mas que deve demonstrar isso, com atos concretos, e esse amor à Santíssima Virgem, é, como diz São Luís, um grande sinal de predestinação, e assim, eles mostram isso, no mês de fevereiro, para nós, e, em março, você vai ter São Bento, de Núrcia, que é comemorado em março, aquelas pessoas, que vem do modernismo, se estranham, de repente, que tenhamos São Bento em março, mas, tradicionalmente, a festa de São Bento de Núrcia, o fundador dos Beneditinos, ela, realmente, é em março, mas, como os modernistas, eles fizeram certas reformas, que, praticamente, impediam a celebração, de festa de santos, na quaresma, e as pessoas, durante a quaresma, não mais sabiam, que existia santos na igreja, ficava só quaresma, 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 e não tinha mais, comemoração de santos, como nós temos, até hoje, no calendário tradicional, então, eles tiveram que fazer o seguinte, como São Bento é muito importante, tem muitas ordens, e famílias monásticas, oriundas, e que seguem a regra de São Bento, então, o que acontece, eles tiveram que mudar a data, de São Bento, para julho, se não me engano, não lembro exatamente a data moderna, acho que 11 de julho, não lembro ao certo, talvez aqui esteja enganado, mas, sucede que, a festa tradicional de São Bento, na verdade, na liturgia plenamente tradicional, que é essa que nós seguimos aqui, de São Pio X, é em março, então, patriarca do ocidente, dos monges do ocidente, São Bento, é em março, e por isso que, quando nós falamos em março, nós vamos falar sobre a ordem, de São Bento, e que bela imagem esta, aqui, graças a divina providência, nós conseguimos encontrar, onde nós temos Nossa Senhora, São Bento, e São Gregório, e é dos dois, que nós vamos falar, inclusive, no texto, é providencial, essas coisas, porque, tem coisa que a gente não faz, planejando, muitas coisas, tem coisa que a gente vai descobrir, fazendo, ou até depois, então, nós vamos citar, o que São Gregório, diz sobre a vida de São Bento, as palavras iniciais, nos seus, dialogaram, o livro quarto, em que ele fala sobre São Bento, a vida milagrosa, a vida admirável, de São Bento, e também, vamos citar a regra, do mesmo São Bento, aqui, no pouco espaço, que nós temos, mas nós conseguimos colocar, graças a Deus, muita coisa, profunda, e inspiradora, e assim, nós vamos prosseguindo, você vai ver, que sempre tem coisas interessantes, e aí, talvez você se pergunta, mas e no meu aniversário, aí, no mês do meu aniversário, qual é a ordem, religiosa, não é interessante, mas não é difícil de você descobrir, é só você examinar mesmo, qual que é o fundador, ali, que é comemorado, em determinado mês, e quando acontece, por exemplo, de haver mais de um fundador, ou mais de algum acontecimento, bastante relacionado, com aquela ordem, ou há vários acontecimentos, relacionados, com diferentes ordens, no mesmo mês, então, o que a gente faz? A gente vai, e deixa um, para tal mês, e o outro, nós vamos transferir, para um outro mês, se nós encontramos, alguma data, relacionada a ordem, apropriada, aquele mês, por exemplo, eu vou dar um exemplo, para vocês concreto, no mês de agosto, então, o que nós temos, no mês de agosto? então, vamos lá, tantas imagens bonitas, não? Aqui, uma pena, que eu sou muito atrapalhado, em mexer com as coisas, olha aqui, os carmelitas, aqui, julho, é dia de Nossa Senhora, do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo, e aqui, então, veja que bonita, essa imagem também, da ordem dominicana, aos dominicanos, em agosto, então, mas, em agosto, nós não temos só São Domingos, que é um grande fundador, então, o patriarca São Domingos, que nós vamos ter, aqui, no dia 4 de agosto, então, não é, apenas São Domingos, nós temos também, aqui no dia 2 de agosto, e é 2 de agosto, tá? Porque, no modernismo, eu acho que também tem diferença, as pessoas, às vezes, me perguntam, surpreendem com essas mudanças, também Santa Terezinha, e outras datas, então, esse é o calendário, tradicional, então, ele tem diferença, com esse calendário da Missa Nova, hoje em dia, tá? Bastante diferenças, até, então, você vai ter muito mais santos, que é a coisa que você mais percebe, e, além disso, às vezes, muda as datas, certo? Então, aqui em agosto, você vai ter isso, você vai ter Santo Afonso, e vai ter também, Santo, São Domingos, então, nós deixamos São Domingos, que é mais antigo, na ordem dos dominicanos, que nos deu São Tomás, São Vicente Ferrer, São Pio V, deixamos aqui, e a ordem mais recente, de Santo Afonso, nós não ignoramos, porque ela tem sua importância, inclusive, aqui na nossa terra do Brasil, mas nós colocamos em novembro, que foi quando ela foi aprovada pelo Papa, certo? o Categuista Santo Afonso dando a regra para os redentoristas, muito bonito, não? Então, então, é isto, então, nós vamos ter isso, até chegar em dezembro, quando vamos ter as concepcionistas, aqui, aí, você note que isso aqui, não é um papel fininho, não é? Não sei se não dá para enxergar, mas é um papel rígido, não é? tem certa rigidez, é um papel de qualidade, e a impressão também é de qualidade, olha aqui, então, a Beata Beatriz da Silva, que fala-se da história dela também, e Nossa Senhora, que lhe apareceu, também, com o hábito, das concepcionistas, que foi, se não a primeira, mas uma das duas primeiras, ao menos, ordens, estabelecidas, exclusivamente, para honrar, este privilégio mariano, da Imaculada Conceição, muito antes, de ser proclamado, como dogma, ao menos, 500 anos antes, de ser proclamado, como dogma, então, veja, a grandeza da fé, desta Beata, portuguesa, grande religiosa, Beatriz da Silva, pois bem, então, voltamos aqui, para a nossa capa, já falei, então, desta primeira, grande novidade, desculpem-me, de ter-me tanto, nos detalhes, às vezes, mas, é, é, é um trabalho, que nós colocamos, todo o nosso coração, diligência, e graças a Deus, neste, ano deu, para cuidar muito, da questão da revisão, porque nós tivemos, tempo, na verdade, dedicamos tempo a isso, dedicamos bastante tempo, acredito que ele foi revisado, umas, quatro, ou cinco vezes, é, integralmente, depois, mais outras vezes, que nós, nós vimos de uma maneira, mais sumária, mas, sempre, muito, 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 revisado, as palavras, muito bem escolhidas, e, e, esse é um ponto, que vamos, falar mais para frente, porque, agora, uma novidade, uma surpresa, na realidade, para, esta edição, você vê uma folha a mais, certo? Então, nós temos uma folha a mais, está aqui, uma folha extra, que não está, no nosso calendário, que é encadernado, como você pode ver aqui, tem uma espiral, ele é encadernado, as folhas estão todas unidas, e é um furo também, se você quiser, pendurá-la na parede, então, para facilitar o manuseio, e tudo mais, porém, neste nosso, neste nosso, calendário de 2022, nós temos esse suplemento, que é uma folhinha a parte, que, que é A3 também, certo? Mas, contém um outro material, um material auxiliar, que você vai, ter o calendário, você vai ver a festa, por exemplo, domingo, determinado domingo, ah, vamos lá, estamos, estamos, vamos, vamos imaginar assim, já para janeiro, ah, então, já em janeiro, nós vamos ter, por exemplo, o domingo da Sagrada Família, você vê aqui, você vai ler, aqui, no mês de janeiro, vai haver um dia, que é o domingo da Sagrada Família, mas, qual que é a epístola, e qual que é o evangelho, para este, para este dia? Você precisaria de um missal, você precisaria ir pesquisar na internet, mas, agora, há algo muito cômodo, há uma relação, com as epístolas, e os evangelhos, de todos os domingos, e dias, os principais, dias santos, certo? Então, você vai encontrar aqui, domingo da Sagrada Família, e você vai, saber, que, neste dia, a leitura da epístola, vai ser, Colossenses, capítulo 3, versículos, 12 a 17, e o evangelho, tirado, de São Lucas, capítulo 2, versículo 42, a 52, e assim, para todos os outros domingos, e para uma grande quantidade, de festas de santos, os principais, certo? Tanto, aquelas que são móveis, que vão mudando de ano, após ano, quanto aquelas que são fixas, que são sempre a mesma data, então, você vai ver duas tabelas, festas, então, domingos e festas móveis, que são os que vão mudando, de tempos em tempos, e também festas, e dias santos, fixos, e aí, dividido por mês, por exemplo, aqueles que sempre são, os mesmos dias, em janeiro, depois em fevereiro, depois, em março, e assim, vai, começando aqui, já no verso, abril, e você vê que é uma tabela grande, com muita informação, e o mais interessante, que a gente conseguiu colocar também, para tornar mais interessante, olha aqui, é, não sei se você consegue ver, um Q, que tem um QR Code, certo? E com esse QR Code, você é capaz, tem dois QR Codes, na verdade, com o QR Code, você é capaz de acessar a Bíblia Católica, comentada, então, você não só tem a referência, mas você também pode, facilmente, acessar a Bíblia, por esse QR Code, e do outro lado, você tem, outro QR Code, que é as publicações, mais publicações, do Controverso Católico, se você quiser, ficar em dia, saber, das novidades, e também, daquilo que nós temos disponível, está certo? Então, esse é um suplemento, que vai ajudá-lo bastante, que é um item a mais, para, assim, levá-lo, ao desejo, né, de adquirir esse calendário, e assim, também ajudar, o nosso trabalho, aqui do Controverso Católico, que precisa, sem dúvida, também, do apoio, daqueles que nos acompanham, porque não é fácil, empreender, essas coisas, fazer essas pesquisas, e, e, dedicar-se, como nós fazemos, com todo cuidado, ao estudo, da doutrina católica, em matérias, de controvérsia, está certo? E, prepare-se, porque nós estamos preparando, muitas controvérsias, inclusive, sobre, questões que estão pedindo, para nós, como, como, por exemplo, pediram, a respeito de Garabandal, a respeito, de outras, supostas, aparições, inclusive, aqui no Brasil, e nós vamos investigar, mas, para isso, por favor, não esqueça de nos ajudar, e uma das grandes maneiras, de nos ajudar, se ajudando, também, é adquirindo, o calendário, a controvérsia católica, 2022, e, você, neste, neste, nesta edição, pelo menos, você não tem como dizer, ah, Diogo, mas, esse calendário é muito caro, fica muito difícil, não é? Claro, eu entendo que, você fez, aí, são 15 páginas a 3, que, é muito bem, impresso, que, tem um custo de mão de obra grande, e, com essa questão toda, aí, desse coronavírus, teve um aumento, também, na matéria-prima, todo mundo sabe, que houve inflação, nesse preço, então, não é possível fazer o mesmo valor, do, do mês passado, e, mesmo com o reajuste, na realidade, a gente acaba ganhando até menos, do que, no mês anterior, e, eu entendo tudo isso, mas, é muito, é muito, pagar 89 reais, por esta belezura aqui, não é? 89 reais à vista, que é o valor, que nós estamos pedindo à vista, certo? Então, 89 reais, por tudo isso aqui, mais o suplemento. É, então, muitas pessoas podem, achar oneroso, ou difícil, ou mesmo não conseguirem, ser um entrave. Então, para resolver essa questão, nós também estamos colocando agora, via PagSeguro, condições de pagamento, que você pode estar utilizando, certo? então, em até 3 vezes, fica no valor de 99 reais, você pode fazer até 3, por exemplo, 3 vezes de 33, certo? Porque ele fica mais leve para você, e fica em um preço bom, né? Que cabe no seu bolso, ou então, você pode até fazer em mais vezes, eu acredito que vai até 18 vezes, se não me engano, se eu não vi mal, mas, certamente, 12 vezes vai, e, e, a partir daí, é os 99 com mais algum acréscimo, referente ao juro, certo? do tempo, do tempo a mais, da parcela a mais, no caso, a partir aí da quarta parcela, está bem? Então, é algo que cabe no seu bolso, só tenho 10 reais, que eu posso dar cada mês, então, você pode fazer dessa maneira, faz tantas vezes que caiba, nesse valor que você poderia dispor, certo? E assim você consegue me ajudar, e assim você consegue se ajudar, e adquirir um canal que realmente vale, e isso e até muito mais, na verdade, porque, isso aqui é uma grande preciosidade, tanto do ponto de vista litúrgico, quanto do ponto de vista devocional, quanto do ponto de vista da inteligência católica, que se amplia enormemente, quando nós contemplamos, aqueles que a divina providência ergueu, para que pudesse salvar, para que pudesse reformar, do bom sentido da palavra, no sentido de reformar os bons costumes, no sentido de restaurar a ordem, na igreja, em tempos de grande tribulação, de grande dificuldade, e assim surgiram as ordens religiosas, assim surgiu a sociedade de São Francisco de Sales, de Dom Bosco, os salesianos, assim surgiram os servitas, para falar das dores de Nossa Senhora, não é assim fazer com que as pessoas, unidos à Santíssima Virgem, também unissem-se ao Cristo Nosso Senhor, e largassem os pecados, e tivessem uma vida mais condizente com o nome cristão, assim também, aqueles que com São Bento rompem com o mundo, e põem-se na obediência de Cristo Rei, Nosso Rei, como diz o próprio São Bento, fala já do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, é impressionante, estas coisas, como a fé é a mesma, não obstante os séculos que nos separam, o nosso grande Rei, Jesus Cristo, e assim todas estas grandes ordens, que vão sendo estabelecidas, para dar uma resposta, e nós, que vivemos em uma época, em que a igreja é atacada de todos os lados, nós devemos olhar para estas armas, para estes homens santos, para estas fundações, estas ordens, institutos, sociedades, que a Divina Providência foi suscitando, por meio destes grandes patriarcas, e nos inspirar, porque se a heresia da nossa época, que é o modernismo, é a síntese, de todos os erros do passado, assim também a solução, não deve ser, senão uma síntese, de todos os acertos, e os acertos, nós encontramos nestas grandes ordens religiosas, que realmente conseguiram ir contra a corrente, que conseguiram realmente restaurar os bons costumes, pregar o Evangelho a terras longínquas, converter multidões, e sobretudo debelar os adversários do cristianismo, os franciscanos e os dominicanos contra os albigenses, os beneditinos contra os infiéis, foram grandes missionários, os beneditinos, chegaram ali a Inglaterra, com o Santo Agostinho de Cantuária, e tantos outros, também nós vamos ter ali, com os jesuítas, os oratorianos, estes grandes bastiões da Contra-Reforma, e assim tantos outros, que vão surgindo, no decorrer da história, às vezes por algum motivo muito particular, como é o caso, por exemplo, dos redentoristas, a missão, dedicar-se à missão, sobretudo junto dos componeses, junto das pessoas mais desamparadas, às vezes do apostolado, dos párogos e tal, então vão ali os redentoristas, e vão pregar para converter, para reformar os bons costumes, daquele lugar, e assim tantas outras ordens, que vão sendo suscitadas, por Deus, tem até ordem, que a gente nem conhece ao certo, quando exatamente que nasceu, porque é uma ordem, que é tão antiga, é tão antiga, que já vemos ali, esta ordem, já na época de Santo Elias, nós já vemos ali no Monte Carmelo, já como que o grande fundador, que eles se orgulham de ter, Santo Elias, então os carmelitas, e assim vai, então nós temos toda a ordem, tem suas histórias, tem os seus usos, seus costumes, e sobretudo, a sua contribuição, são uma arma que a igreja possui, para lutar, contra as forças anticristãs, para lutar contra toda a força, que se opõe a Jesus Cristo, que é o nosso Rei, ao qual todo joelho deve se dobrar, nos céus, na terra, e nos infernos, então, para que triunfe, em 2022, nosso Senhor Jesus Cristo, o Sagrado Coração, nosso Senhor que é Rei, então, vamos procurar, aprender mais, sobre as ordens religiosas, esse é o meu convite, e, assim, se lhe servir, eu realmente, coloco à sua disposição, aqui, este calendário, para que nós, lutamos, com muitos trabalhos, muitas pesquisas, intensas, para, para estabelecer, e, aliás, agora, deixe-me falar, falei muitas novidades, temos também melhorias, nós, melhoramos a linguagem, às vezes, de alguma festa, colocamos numa linguagem, ainda mais, tradicional, porque, às vezes, há muitas maneiras, de dizer uma mesma coisa, então, às vezes, a gente, diz de uma maneira mais popular, porém, existe uma maneira, mais, apropriada, liturgicamente falando, então, nós, como tivemos já experiência, do calendário 2021, nós aprimoramos isto, nós acrescentamos mais festas, também, por exemplo, Nossa Senhora dos Prazeres, também, São Luís de Tolosa, Santo Inês de Assis, festas que eram muito populares, aqui no Brasil, e nós resolvemos colocar, também, damos a devida importância, a estas festas, também, colocamos aqui, porque o nosso calendário é litúrgico, mas ele também tem um viés devocional, muito importante, e nós gostamos, também, de colocar as coisas assim, certo? Para que nós lembremos, também, das nossas raízes, da nossa cristandade, aqui, do Brasil e de Portugal, está certo? Então, além do calendário universal da igreja, nós vamos ter, também, as observanças e costumes do Brasil, inclusive, no tocante, ao próprio do Brasil, a liturgia do Brasil, certo? E isso nós vamos colocar, tal como era antes, da revolução, do Conselho Vaticano II. Pois bem, meus caros, eu acho que, aqui, nós fizemos uma boa descrição, do que é esse nosso calendário, falamos das grandes novidades, você já está sabendo aí, que é um novo tema, são as ordens religiosas, talvez, possamos conversar um pouco mais sobre isso, em outras oportunidades, quem sabe, vamos fazer uma live sobre o calendário, o que vocês acham, o que vocês acham, se quiserem, podemos interagir, fazer mais uma interação entre nós, sobre isso, e conversando, talvez, se ficou alguma curiosidade, a gente, quem sabe, pode ir, dentro do possível, sanando alguma coisa, e, falamos também, sobre o suplemento, uma novidade, e que vai ajudar muita gente, a poder santificar o domingo, tendo as epístolas indicadas, ali, os, 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 então, você vai fazer o seguinte, você vai, é, ver aqui na descrição, nós temos, você pode fazer tanto pagamento por pix, aí tem aquele desconto, aí fica 89, certo? Simplesmente assim, e acabou, resolvido. Se você é membro do canal, Controversa Católica, é, assinante, né, membro pago do canal, está acompanhando aí as lições exclusivas, de Sagrada Escritura, e de, e, de, filosofia escolástica, então, muito bem, você tem um desconto, está certo? Porque você já nos ajuda, e, então, nós, é, lhe damos um desconto de 10 reais, que é o que nós podemos, não podemos, infelizmente, dar um desconto maior, não é possível, realmente, como eu falei, houve um encarecimento da matéria-prima, e, e, e não, não, não é possível, menos, porém, é 79 para os membros, né, para um público seleto, aí que já nos ajuda, na verdade, não é? Então, nós podemos dar esse desconto, para os demais, 89 reais à vista, certo? então, se quiser mais, aí vai ser esse valor de 99, mais o acréscimo do juro, correspondente à parcela, tá certo? Então, ficamos combinados assim, eu espero que vocês gostem bastante do calendário, eu vou estar mandando a primeira remessa, remessa na vigília da Imaculada Conceição, salvo que a demanda seja bastante grande, eu adiante por conta disso, mas, caso contrário, na vigília, no dia 7 de dezembro, eu vou estar mandando a primeira remessa, então, peça já o seu, garanta o seu exemplar, nas cópias que nós temos aqui, que nós já mandamos imprimir, está, está em um número limitado, então, aproveite, não deixe de requerer o seu exemplar do calendário Controversa Católica 2022, agradeço pela sua atenção, agradeço pelo seu interesse também nesse material, que como eu disse, nós fizemos com todo o nosso coração, com muita fé, com oração também, para que realmente fosse feita a vontade de Deus, e fosse entregue ao nosso público material, que produzisse os frutos que nós desejamos, nós esperamos realmente, que é uma vida católica mais intensa, mais feliz, mais profunda, mais rica, para o ano de 2022. Este realmente é o nosso voto, é o nosso desejo, e eu espero ter contribuído com isso, e agradeço já de antemão, pela contribuição que você me dá ao nosso apostolado, não só assistindo os nossos vídeos, mas também, com esse ato de generosidade, de boa vontade também, interessando-se pelo calendário Controversa Católica 2022, está certo? Então, muitíssimo obrigado, que Deus te abençoe abundantemente, até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!